que Rubens Júnior está num local e tem novidades pra mim, então bora lá Rubens. É um corpo de uma mulher que foi encontrado agora há pouco no bairro Alto do Matheus e Rubens está lá acompanhando tudo. Rubens? Ok, ok, magnata, minha querida Karine Tenório, Fred Robert, na minha cara que eu sou bonito, tô chegando aqui no Alto do Matheus. Aqui depois da pousada Bandeirante, né, na rua Joaquim Lucas da Silva, mostra ali, boy Fred. O que é que acontece? Por volta das 11h30 da manhã, a polícia foi acionada porque havia suspeita de um cadáver encontrado aqui na região. Só que aí, até então, não se sabia se masculino ou feminino. Ao chegar aqui no local, foi identificado o cadáver de uma pessoa do sexo feminino. A pessoa estaria sem calcinha e apenas com uma blusa, ou seja, talvez um crime de estupro seguido de morte, eu não sei se a gente não tá aqui, a polícia militar chegou isolando a área, preservando a cena de crime aqui. E essa fita indica isso, apenas a perícia terá acesso ao local. Ou seja, pra vir pra cá, porque conhecia muito bem a área, essa é a primeira informação. Segundo, será que essa menina realmente foi estuprada antes de ser morta? Só a perícia? Pode dizer nessa gente, Geraldo. Boa tarde. Boa tarde, meu caro repórter. Afirmativo, só a perícia é quem vai dizer se ela teve abuso sexual. A característica de entre quantos anos, 15, 20, 30 anos, a jovem? Não dá pra dizer, porque já está em estado de decomposição. Já está em decomposição já? Aparenta. Não sou perito nessa parte não, mas eu creio que já faz 3, 4 dias aí. Ah, então já tem dias. Não foi algo que aconteceu agora recentemente, mas há dias já nessa gente? Há dias. Eu creio, o pouco que eu sei, eu acho que já tá com mais de 4 a 5 dias. Vou aumentar mais uns diazinhos. Porque ela já tá toda se decompondo, bastante tapuru. Sem identificação? Sem identificação, não dá pra dizer a idade. E não é daqui do alto, também ninguém tem conhecimento que tem alguma vítima do sexo feminino desaparecida. Então, até o momento, não chegou junto ao CIOP, junto à polícia, alguma informação, alguma queixa de familiares? Olha, minha filha tá desaparecida há tantos dias. Até o momento, nenhum registro dessa natureza? Negativo. Desse fato aí, negativo. A gente não tem conhecimento que tem alguém desaparecido do sexo feminino. Tem o masculino, né? Que é o Samuel, que diz que ele está aqui também no alto. Porque, a priori, as pessoas imaginavam até que podia ser o corpo do Samuel. As fotos foram enviadas para a família, no entanto, o local ainda não foi encontrado. Onde o corpo dele teria sido jogado nessa gente? Afirmativo. Disse que está aqui no alto, mas o local certo não tem. Aí apareceu esse agora, mas é feminino. Perícia e homicídios acionados? Acaba de chegar aí a PC, o delegado, acaba de chegar. Ok. Obrigado. Que roupa ela está? O senhor realmente está com a blusinha e sem as vestes de baixo? Afirmativo. A brusa é estampada e o sutiã preto e sem a calcinha. Mas tem uma roupa ao lado do corpo ainda ou só dessa forma ela está lá? Está só dessa forma. Tem um sapato e tem uma bolsa aí que... Só quando a perícia chegar é que a gente vai verificar o que tem naquela bolsa. Inclusive para ver se tem documento dentro, né, Sargento? Pode ser, pode ser. Vamos aguardar a perícia e o delegado aí para a gente ver o que vai encontrar. Obrigado, Sargento Geraldo, pelas informações. Está aí, portanto, chegando o pessoal da perícia. Fala todo o trabalho aqui. Será que vai encontrar documentos com a vítima, né, outra coisa? Identificar se ela realmente foi uma vítima, né, de abuso sexual e consequentemente morta. Depois de ser abusada sexualmente e assassinada. Tudo isso só a perícia vai poder dizer após o trabalho que será feito ali no local onde o corpo foi encontrado. Sargento Geraldo, a quantos metros daqui o corpo está? 50 metros. Aparentemente 50 metros. Daqui para lá 50 metros. Mata fechada. É, foi aberta uma viela que dá o acesso, que dá para chegar até o local. Então daqui para lá, aproximadamente 50 metros, então já leva. Aquele aqui era gente que conhecia, conhecia minha área, né? Ela foi, eu acho que ela foi de espontânea vontade. Pode ser que tenha levado para o cheiro, né, como é mais... Cheiro do queijo, né? Afirmativo. Pois é. Enfim, tá aí portanto, né, mais uma informação. Aproximadamente 50 metros aqui do local, entra aqui por essa abertura, né, a informação do Sargento Geraldo é que possivelmente ela possa ter sido levada para o cheiro do queijo. Ô, ô, minha magnata Carine Tenório, o pessoal da perícia chegando aqui neste momento, eu vou esperar o perito adentrar. Porque, como tem uma bolsa próxima ao corpo, é possível que tenha um documento dela e a identificação. Então, para não perder a conclusão dessa história, nós vamos aguardar o trabalho que será feito pela perícia. Infelizmente, magnata, mais uma mulher vítima da violência aqui na capital paraibana só nesta semana. Ou seja, vamos ficar aqui aguardando o trabalho da perícia para saber se consegue primeiro dizer de que forma a menina foi assassinada, se ela foi abusada antes de ter sido morta e se tem alguma identificação no local. Ou seja, vamos continuar aqui, né, marcando o ponto, aguardando o trabalho que será feito pela polícia, pela perícia criminal da polícia civil do nosso estado. Magnata, você segue aí nos estúdios do Tambor da Gente e eu fico por aqui, viu, Carine Tenório? Acompanhando os detalhes e a sequência dos levantamentos que serão feitos aqui no local do crime. Doutor Matheus, repórter Rubem Júnior, ao vivo, na minha cara, Fred Robert. Bonitão é bonitão, o resto é ilusão e não tem comparação. Vai! Obrigada, Rubens, pelas informações, pela pressa, pela rapidez com que você chegou aí no local do crime para trazer essas informações para a gente. Qualquer vida é importante sendo de homem ou de mulher, mas a gente sabe que geralmente o crime em que envolve a mulher existe toda uma covardia. Muitas das respostas só vão ser mesmo, muitas dessas respostas só vão aparecer mesmo com o trabalho da polícia, com o trabalho da investigação. Então a gente vai ficar aguardando aí essas respostas para trazer para o pessoal de casa, porque realmente é a segunda mulher que morre aqui na capital, vítima de circunstâncias violentas. Então o Rubens já disse que vai ficar lá no local em busca dessas informações e qualquer novidade ele traz aqui para a gente. E olha, a violência não está perdoando.